De uma forma, então, as músicas já existiam antes do Raça Negra, confere. Muito antes, muito antes. Já me inventou muito antes. As composições já chegaram no Raça Negra testadas pelo público. Não, eu fui tocar no barzinho, na Chanel Bar. Até a Eliana de Limbre estava fazendo um show lá e me convidou para ver o show dela e tal, que ela já estava estourada com a minha música, com o Delerê. Cheguei no barzinho que eu já havia tocado com o meu grupo. Aí lá o vocalista da Banda Raça Negra, quando me viu, desceu do palco e falou Gabu, eu preciso de um cara como você, para ser integrante da banda que a gente tem. A banda foi fundada em 83, a banda se chama Banda Raça Negra, eu preciso de um cara como você para ser um dos integrantes, um dos sócios, entendeu? Porque eu venho aqui, eu canto suas músicas, não são nem gravadas, eu canto, a galera gosta pra caramba. Eu vejo você no palco tocando percussão, tocando conga, espandeiro, extrovertido, falando com a galera e tal, preciso de um comunicativo, preciso de um cara como você. O que você acha? Eu falei, como é que funciona lá? Ele falou, o Delerê é uma irmandade, bicho. A gente ganha pouco, mas o que a gente ganha, a gente paga o que deve e o restante a gente racha. É uma sociedade. Mesmo porque a gente se conhece há muitos anos, praticamente desde criança, no Arthur Alvim, né? Eles eram de Arthur Alvim. Eu falei, gostei da ideia, brother. Porque eu toco há 18 anos no grupo e rola desse jeito. Caramba. A gente recebe a paga no camarada, a gente coloca o senhor na mesa, cada um já sabe qual é a sua quantia e vai retirando. O último que chegar, a parte dele tá certinha lá, entendeu? A honestidade, né? A honestidade, assim pra ele, foi um pouco bacana. A gente também é assim. A gente tá ralando desde 83 e tal, e a gente pretende gravar um disco, né? Ele já tem algumas composições, tal, legal, que a galera gosta. Canto as suas aqui, a galera gosta pra caramba. Se a gente se unir, a sociedade vai dar beleza. Aí, foi uma amplitude e foi pra lá. Caramba. A gente acredita numa proposta boa, né? Pra quem não acredita? É. Proposta boa, né, bicho? É, mas como eu falei, de uma forma ou outra, você colocou suas músicas na rua, elas foram testadas, acho que deu um gás maior também, né? Você vê todo mundo cantando, você fala, opa, eu acho que tá indo pelo caminho certo. Era isso que eu precisava, né? Eu precisava gravar, né? Porque eu compunho as músicas, tocava no barzinho. Aí, o grupo precisava gravar. E aí, eu era um dos integrantes do grupo ainda, falei, beleza. Eu gosto de, eu sou músico. O músico tem que tocar, senão ele fica doente. Não é? Gosto de tocar, vai cantar minhas músicas. A gente vai gravar a disco, voltar, né? Trabalhando junto com a equipe. Maravilha. De repente, eu vim, você vira artista. Eu concluí, você vira artista. Nunca foi a intenção de virar artista? Não, não. A minha intenção era que a galera reconhecesse o meu trabalho, né? Porque o pouco que eu via já gostava pra caramba. Eu queria divulgar pra maioria, né? O Brasil, quiçá no universo, no mundo, né? Chegou, né? Chegou, graças a Deus, né? Como fazer show nos Estados Unidos e tal. Maravilhoso. A galera caiu dentro. Ali foi o dia que eu caí, assim, na real. Falei, puxa vida. Estados Unidos e tal. O cara tá no nome da rua de... Rua X, não sei lá, não sei o que lá. Pra ali no Brasil, né? A plaquinha foi colocada no dia que a gente foi lá e tal. Então, tudo a ver, né, brother? Quando você foi nos Estados Unidos, eu não peguei a referência. Foi antes do Raça Negra ou foi já com Raça Negra? Já com Raça Negra. Já com Raça Negra. Certo. É.